A CIDADE NO BRASIL 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 I si que ha anat a evolucionar molt al principi fins ara ha canviat bastant però bueno té un arrel que sempre està allà Possiblement aquelles primeres cançons podrien sonar com ara si les fessim ara no està pensat a dónde vamos a ir Dins el pop eucarístic estem a top Aquesta no havia sentit el pop eucarístic És la millor etiqueta que han posat Es molt bonica Eu, desde fora, não sei como se vê, conhecendo-nos a nós, penso que é muito evident que é isso, que é uma suma de todos nós. O Jordi acostuma a portar os temas, não acostuma a ser, mas a portar os temas, mas, um cop entrem allá, e há todo o que é Juajo, e há todo o que é Marc, e há todo o que é Lluís, penso que... Fins que chega o feixismo, o feixismo, o Jordi. Porque os que nos vagin bem, algú a demanar, isso está claro. É necessário. Não estou seguro que seja ele, o que é isso, mas... Isso é um erro. Não, mas é que as canções agafam uma alta dinâmica, cada vez que eu sou mal o seu, acabam andando a places que vai ao Jordi onde eu não havia somiado. Acaba pitjor sovint, mas, bueno. Então, com o Sergio, o Sergio Dalló, e o Picón, e creio que de seguida já vamos tirar por isso, por fazer o disco, e guai, estamos bastante contentos, creio. O sea, creio que é o disco que hemos feito que mola mais com... bueno, estamos mais contentos com sona. També. Há tingut canvis... Há hagut canvis... Sí, ens va produir el Borja... el Borja Pérez. Pérez, é que sí. Sí. Molt contentos. I la banda, també, ha cambiado una mica. Vam treure una guitarra, e depois... Donar a la volta. Sí. Bueno, em sembla que estamos todos muy contentos, ¿no? Sí. Claro, me da algo más orgánico, poder. Sí, sí. Imagineu... Bueno, imaginaos las caras y ahora estamos contentos cuando estamos tristes, pues... Es que fa de mal respondre. Pero, bueno, que sí, que guai, que la respuesta y todo que muy chula. I guai. No, i per nosaltres. Jo estic supercontent d'aquest disco. A més, va ser un part super lorquidolorós, allò que es diu tan típic, doncs, és completament veritat. Perquè aquest disco el vam començar amb un membre més de la banda. Ja havíem fet els temes, després de venir amb la Covid. Bé, no hi havia manera d'arrencar-ho, d'arrencar-ho. O sigui, l'hem girat els temes, els hem donat quatre o cinc voltes. I al final, quan hi ha automoment que et dic, bueno, això o hi ha, o ens relevantarà dintre la banda. Sí. Jo crec que l'hem tret en un molt bon punt i això amb el Borja i tot i que ha sortit una cosa molt guapa. Ara m'han apretat el pause. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. A florza está ali, a florza está ali, a florza está ali, Oh, is it worth me? Oh, is it? Oh, is it? CDPR O O Fingo Mini 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 O que é isso? E eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL